Olá, veja agora alguns destaques no Agente-se para você se divertir nesta semana. O cantor Frank Aguiar fará um show bem eficiente nesta quinta e toda a renda será revertida para a construção do Centro Santista de Reabilitação da Associação dos Policiais Portadores de O cantor, compositor, maestro e pianista brasileiro André Matos faz um show imperdível e gratuito. Música Em exposição, destaque para a mostra do artista plástico Alfredo Paulo Fefeu Neto. A mostra traz 50 trabalhos do artista com diferentes temáticas. Música E para fechar a agenda cultural, confira agora o trailer do curta-metragem Contaminação, que pode ser assistido no Sesc nesta quinta-feira. Música Não se preocupe, será só um instante e você já vai ser liberado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti